Música Você vai conhecer uma modalidade que ainda é novidade, mas está ganhando cada vez mais espaço para quem quer emagrecer e ganhar força muscular, sem recorrer às academias convencionais. A reportagem é de Luciana Lacerda. Suor, esforço físico e vontade de estar bem com o próprio corpo. Essas são algumas características da modalidade CrossFit. Que está ganhando cada vez mais adeptos. Essa academia oferece a prática 4 meses. As aulas são feitas com base no cronômetro. E todos os exercícios têm um tempo determinado para serem executados. Depois do aquecimento, o treino é realizado com movimentos que trabalham todos os músculos e garantem mais condicionamento físico ao participante. O instrutor explica que esses exercícios são praticados nos Estados Unidos com frequência. Mas no Brasil, a modalidade ainda é recente. O CrossFit é um programa de treinamento físico que visa melhorar todas as nossas capacidades físicas. Por exemplo, resistência cardiovascular, resistência muscular, coordenação, força, agilidade, potência, velocidade, equilíbrio. A pessoa vai mudar a composição corporal, vai perder gordura e ganhar massa muscular. É uma consequência inevitável. Outro diferencial é o contato com a natureza. Muitos exercícios são feitos ao ar livre, criando assim mais harmonia com o meio ambiente. Quando a gente construiu essa box de CrossFit, essa academia de CrossFit, o nosso intuito era esse. Era fazer uma coisa um pouco diferente. As CrossFits internacionais, as CrossFits brasileiras, geralmente são em galpões, são em lugares fechados. A gente tem esse espaço aqui, por que não aproveitar? Então a gente construiu o espaço já deixando ele bem aberto e a gente faz muita coisa lá fora também. As aulas duram de 50 a 60 minutos e todas as idades são bem-vindas no CrossFit. Jovens, idosos e adultos podem participar das turmas. A diferença do treino vai estar na intensidade do exercício e nos pesos utilizados. O CrossFit é democrático, tá? A gente faz um treino adaptado. Por exemplo, se você vier treinar aqui amanhã pela primeira vez, a sua carga vai ser diferente de uma outra menina que treina aqui há três meses. Mas sim, todos podem treinar, desde crianças até idosos. Essa empresária conta que já pratica há dois anos. Para ela, o CrossFit é muito diferente das academias de musculação, porque possibilita fortalecer a musculatura de forma completa e ainda previne lesões corporais. E o CrossFit é baseado em movimentos funcionais, ou seja, a gente não isola músculo. Então é um programa também preventivo de lesões, porque da forma como a gente trabalha, é muito mais fácil você se fortalecer de forma completa e segura. Esse aluno experimentou sua primeira aula de CrossFit. Para ele, um dos destaques do treino é o ambiente harmonioso e a relação de amizade gerada no grupo. E diz que pretende voltar, pois a prática trabalha com eficiência a musculatura do corpo. Eu acho interessante, que nem os professores falaram, eles trabalham bem em todas as partes do corpo. Não é que nem uma academia, que você malha um dia uma parte do corpo, outro dia a outra, que dá mais continuidade, é um grupo mais fechado, você interage mais, tem um visual muito bonito. Eu acho válido, proveitoso. É uma experiência para você variar mesmo. E valeu a pena? Com certeza, recomendo. Vai voltar? Pretendo. E até mesmo os adeptos das academias tradicionais entraram no clima. Para esse personal trainer, que frequenta a modalidade há um mês e meio, já é possível ver os benefícios da prática. Ele explica que com a presença do treinador, o ritmo acaba sendo mais intenso e menos limitado. Se for bem feito, a execução for bem correta, com certeza é muito benéfico, tanto quanto a musculação. Mas o grande diferencial daqui é que tem a pessoa, o coach Bernardo no caso, te incentivando a fazer, você está contra o relógio. E na academia é uma coisa assim, mas vamos fazer no máximo 12 repetições, vamos dar um descanso de tanto. Aqui não, aqui a gente não tem muito essas coisas do descanso, né? Então, aqui o cara pega bem no pé assim mesmo. Se você para, ele vai lá, bora, meu irmão, bora, acelera, acelera, vamos lá, continua. Então tem essa diferença.